É tempo de se reinventar e como já disse o Papa Francisco, dessa crise a gente precisa sair melhor. Então a Canção Nova está oferecendo um aprofundamento online, famílias em ordem de batalha, com presença do professor Felipe Aquino, do padre Roger Luiz, doutora Filó, Iliana Ribeiro e padre Diogo Albuquerque. As inscrições no site são paulo.cancionova.com, faça sua inscrição, garanta sua vaga. Bom, agora é hora de ficar bem informado na Canção Nova, são 9 horas e 31 minutos. Vamos juntos, até 10 da manhã, levando as principais notícias. Quarta é dia de catequese do Papa. Após seis meses sem o público, a audiência geral voltou até a participação de peregrinos. E a Lísia Costa acompanhou tudo e conta pra gente como foi. Vamos mostrar também aqui no Brasil a expectativa do Congresso Nacional da Pastoral da Saúde, que esse ano será online e tem participação do doutor Roque Savioli. No estado de São Paulo, apenas 107 dos 645 municípios devem reabrir as escolas públicas e privadas semana que vem. No Rio de Janeiro, a reabertura gradual de museus, galerias de arte e parques e bibliotecas. Em Brasília, o Otávio Martins traz os principais acontecimentos do Congresso. E hoje começa a circular a nota de R$ 200,00 ilustrada com a imagem do Lobo Guará. E aqui no CN Notícias, tem uma entrevista hoje com o economista. Vamos saber como as pessoas podem ter mais cautela pra não se endividar. Essas e outras notícias você confere daqui a dois minutos. Estamos ao vivo de São Paulo, são 9 horas e 34 minutos. Quarta-feira, né? Dia da gente falar da catequese. Depois de mais de seis meses, hoje a catequese do Papa voltou a ter a participação do público. Então a gente vai a Roma conversar com a Lízia Costa. Ela conta pra gente como foi esse momento, esse encontro tão especial do Papa com os peregrinos e o tema da catequese, que foi sobre solidariedade nesse tempo difícil que vivemos em todo o mundo. Oi, Lízia, conta aí como foi esse momento especial. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Foi muito emocionante encontrar com os fiéis, participar desse momento com o Papa Francisco depois de seis meses acompanhando sempre só pela televisão, só pela internet. Hoje nós pudemos fazer a fila novamente, claro, com todo o controle que era necessário, medindo febre, distanciamento, a máscara. Mas aquela grande alegria de estar ali reunido com outros fiéis e ver o Papa chegando. Ele muito feliz, estava nítida a alegria dele de estar ali naquele momento. Não foi na Praça de São Pedro, como normalmente acontece nesse período, mas dentro de um pátio no Palácio Apostólico. Cerca de 300 fiéis participaram neste momento. Tinha muitos jornalistas, muitas câmeras, muitos fotógrafos, para acompanhar esse primeiro reencontro depois do fechamento na pandemia. O Papa Francisco chegou com o carro, caminhou entre os fiéis. Claro, não tocou em ninguém, evitou o contato muito próximo, na medida do possível, é claro. Mas conversou com muitos, não economizou tempo, fez todo aquele percurso com bastante tranquilidade. E depois lá da sua cadeira, falou a todos nós sobre a solidariedade, recordando que este é sim um tempo que nos é exigido um coração voltado para o próximo. Ele disse, Rodrigo, que não vai ser possível sair dessa crise, dessa pandemia, sem a solidariedade, sem essa visão do outro, essa visão do bem comum, que ele disse que não é só uma bondade, um ato, um gesto de amor com o outro, mas é até justiça, porque pensar no próximo, pensar no bem-estar do próximo, é também uma questão de justiça. O Papa também comentou que nós podemos vencer essa mentalidade de torre de Babel, que cada um preocupa só com o seu grupo, com o seu espaço, e passar a olhar para o todo, principalmente porque essa pandemia, como ele sempre afirma, nos ensinou isso, que nós estamos interligados, nós nos vemos em um mundo que é conectado. Ele disse que essa conexão da solidariedade precisa ser também uma conexão globalizada, chegar os mais ricos, chegaram até os mais pobres, os países com mais condições, até aqueles que têm menos, ou seja, construir a partir disso uma rede de solidariedade que faça, assim, superar essa crise, essa pandemia. Que bacana, Elisa, eu imagino a alegria do Papa de encontrá-lo com o povo. No início do pontificado, ele disse que ele tinha, entre aspas, um problema, que ele tinha necessidade de estar perto das pessoas, e como ele faz nas catequeses, ele toca em temas muito atuais, muito importantes, ele faz a reflexão da catequese, a partir da doutrina, mas também ele faz apelos bem concretos. Hoje ele fez um apelo especial em favor do Líbano. Rodrigo, esse momento também foi muito especial, me marcou muito, inclusive, porque, observando lá do fundo, eu vi que o Papa chamou o secretário dele, e na hora eu fiquei prestando atenção para ver qual era o movimento. O secretário foi até o meio do povo, chamou esse padre, um padre libanês, que estava com a bandeira do Líbano, e esse padre foi para perto do Papa, e na hora que o Papa fez todo esse apelo pelo Líbano, pedindo solidariedade, inclusive, das nações com o Líbano, oração, pedindo compromisso dos políticos, o Papa estava segurando junto com esse padre a bandeira do Líbano, fizeram um momento de oração, um momento de silêncio, foi de verdade uma experiência muito bonita de ver a atenção do Papa, de ter enxergado no meio das pessoas esse padre com a bandeira do Líbano, ter chamado ele para perto, depois deixou também que esse padre falasse um pouco da situação, e convidou todos para, nessa sexta-feira, verem um momento de jejum e oração pelo Líbano. Foi, de fato, um momento muito forte, depois nós conversamos com este padre, ele agradeceu muito ao Papa Francisco, dizendo que todo o povo libanês sente essa proximidade do Papa, essa paternidade dele com o sofrimento ali. Rodrigo. Lízia, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você, e você pode acompanhar a catequese aqui na TV Canção Nova, a uma da tarde. Começa a circular hoje no Brasil a cédula de R$ 200,00. Quem tem essas notícias e outras também informações direto de Brasília é o Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso, a nota de R$ 200,00 começa a circular hoje no país. O Banco Central vai fazer uma coletiva ali no início da tarde para divulgar como é que vai ser esse lançamento dessa nota. Então, ela começa a circular hoje, vão ser 450 milhões de unidades dessa nota. Então, essa novidade aí, o Lobo Guará agora em circulação pelo país. Mas as atenções estão muito voltadas aqui em Brasília para o STJ. O STJ julga hoje, o pleno do STJ julga hoje ali a liminar do ministro Benedito Gonçalves, que afastou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por 180 dias. Então, hoje a gente fica sabendo aí, pode ser que o julgamento não termine hoje, mas a gente já começa a ficar sabendo hoje se o governador será mantido afastado do cargo, ou ele vai poder retornar às funções do governador do estado do Rio de Janeiro. Então, a maior expectativa hoje aqui é em torno desse julgamento. Uma última notícia agora atualizando os números da pandemia aqui no país. O Brasil tem quase 3,2 milhões de pessoas que conseguiram se recuperar da Covid-19. Infelizmente, mais de 122 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Os casos confirmados já se aproximam também dos 4 milhões aqui no Brasil. Em São Paulo, a maioria das escolas não vão reabrir por enquanto. De acordo com o balanço da Secretaria de Educação, apenas 107 dos 645 municípios do estado devem reabrir as escolas públicas e privadas na próxima terça-feira, dia 8. A reabertura é para atividades presenciais complementares. A capital paulista é uma das cidades que não liberou a volta na semana que vem. O prefeito Bruno Covas deve decidir na segunda quinzena desse mês. O governo estadual liberou a abertura das escolas em regiões que estão há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. De acordo com o governo, as prefeituras têm autonomia para permitir ou vetar a medida. O retorno das aulas da grade normal está previsto para 7 de outubro, numa retomada gradual que deve atingir 35% dos alunos. As aulas online continuam. Nesta terça-feira foram publicadas as regras para a reabertura no Diário Oficial. Bom, vamos conversar agora com a Silvia Gonzaga. Ela conta para a gente como o Rio de Janeiro está vivendo a sexta fase de flexibilização que autoriza o funcionamento de museus, galerias de arte, parques e bibliotecas. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro anunciou a sexta fase de flexibilização do processo de retomada das atividades econômicas durante a pandemia do coronavírus. Nesta sexta fase, denominada 6A pela Prefeitura, poderão abrir museus, galerias de arte, parques de diversões, bibliotecas, centros culturais. Seguindo aquilo que se convencionou aqui na cidade a denominar as regras de ouro de convívio. O que seriam essas regras? Seriam o distanciamento social, o uso de máscaras, gel, a aferição da temperatura e a limpeza periódica dos espaços. Tudo isso para que as pessoas possam voltar em cada fase, em cada etapa, viver com segurança e promovendo a segurança para a outra pessoa que também está convivendo e ela já está saindo de casa para conviver, precisa ser de forma segura. Segundo a Prefeitura, não haverá por enquanto a reabertura das escolas para voltas às aulas e os cinemas, os teatros de arena, lonas culturais ainda permanecerão fechados. Flávio Graça, que foi o porta-voz da Prefeitura, que é da Secretaria da Superintendência de Inovação, Pesquisa, Educação e Vigilância Sanitária. Segundo ele, essa sexta etapa, ela terá uma sub-etapa. Seria a 6B, que entraria em vigor a partir de 1º de outubro e aí teria um período que ele chama de conservador, em outubro inteiro e aí em novembro, a partir de 1º de novembro, se tudo correr bem, entraria na 6C, a terceira etapa da fase 6, que deveria ir até o ano de 2021 com a chegada da esperada vacina. Nessa entrevista também foi muito comentado e a Prefeitura foi questionada sobre a questão da dificuldade de fiscalizar as praias que têm sido ocupadas por banhistas, não somente para o banho de mar, mas para aquilo que está proibido, que é a permanência na areia. Segundo a Prefeitura, eles terão uma reunião com o governo do Estado para tratar desse assunto, de como fazer de forma eficaz essa consciência e essa fiscalização. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias, 1ª edição. E a seguir, vamos conversar sobre endividamento das famílias. E a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. Agora, 19 graus, imagens ao vivo da capital paulista, do Rodrigo Tedesco. Hoje dia do cinegrafista. Parabéns para os cinegrafistas nossos. CNN Notícias de volta, agora faltando 13 minutos para 10 da manhã. Um estudo da CNC, a Conferência Nacional, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que a intenção de consumo das famílias apresentou a 5ª retração consecutiva em agosto. Os dados mostram que famílias com renda acima de 10 salários estão poupando por medo da crise, enquanto as famílias mais pobres estão se endividando. Em relação ao total de famílias, o endividamento atingiu 67% em junho, o maior índice desde janeiro de 2010. A gente fala ao vivo, então, agora com o economista Roberto Vertamatti. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo ao Alcança Nova Notícias. Está ao vivo já com a gente? O governo federal, então, anunciou aí, Roberto, ontem, que vai manter o auxílio emergencial até o final do ano. Com o auxílio e a reabertura da economia, então, o que as famílias, especialmente mais pobres, podem fazer para poupar mais? Rodrigo, de fato, o governo propôs manter o auxílio até o final do ano, mas, muito provavelmente, não conseguirá prorrogar mais em função do grave problema das contas públicas. A recomendação que eu faço é que as famílias guardem algum valor por mês, por menor que seja, pois esses valores já ajudarão no início do próximo ano. Além disto, Rodrigo, é importante que as famílias busquem, busquem realmente, aqueles que não têm, evidentemente, uma renda, para que possa conseguir se equilibrar, conseguir ter seu rendimento a partir do próximo ano. Então, uma renda com artesanato, algum pequeno comércio, algum serviço, ainda que intermitente, para garantir, como eu disse, a sobrevivência a partir do próximo ano. Tal, também pode ser um recurso para a economia. Como equilibrar isso, né? É verdade, Rodrigo. Olha, esse auxílio emergencial tem sido, durante a pandemia, durante todos esses meses, uma ajuda importantíssima para milhões de brasileiros. Entendo que, se não houvesse, nós teríamos muito mais miséria em muitas famílias do nosso país. Essa ajuda, neste momento, necessária, tem sido uma resposta importante contra o desemprego. Certo. Roberto, uma última pergunta. Será que essa pandemia pode mudar o paradigma da forma como a gente usa o dinheiro aqui no Brasil? Ou seja, pode levar as pessoas a terem mais cautela para não se endividar? O brasileiro, de maneira geral, tem uma renda média baixa. E, em função disto, pouco consegue poupar. De qualquer forma, o momento que vivemos está requerendo mais precaução e cuidado de todos nós. Por isso, as famílias estão gastando com muito mais critério. O que é bom. Algumas famílias até estão poupando um pouco para fazer frente ao futuro que ainda gera incertezas. Tá certo. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho para você. E a gente fala agora de notícias internacionais. A corrida eleitoral agitada pelos conflitos antirraciais é destaque pelo mundo hoje. O The New York Times estampa Trump vê apenas problemas democratas em cidades ignoradas por republicanos. Nas palavras do presidente, elas são apenas cidades democratas com prefeitos democratas, políticas e problemas democratas. E o The Washington Post destaca Trump culpa políticos de extrema direita pela violência após disparos da polícia. Em visita a Kenosha, estado de Wisconsin, o presidente reforçou a mensagem de lei e ordem, com a qual pretende levar vantagem sobre seu rival, Joe Biden. E a manchete do francês Le Monde afirma Visitando Kenosha, Donald Trump comparou os protestos a terrorismo doméstico. O presidente visitou a cidade em Wisconsin nesta terça-feira após várias noites de tumulto. A cidade de Kenosha foi abalada vários dias por violentos protestos depois que um policial disparou sete tiros a queima-roupa nas costas de Jacob Blake, um negro americano de 29 anos, no dia 23 de agosto. A seguir, saúde e espiritualidade é um dos temas do Congresso de Humanização e Pastoral da Saúde deste ano. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre esse evento que vai ser online. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. Um forte ciclone extra-tropical e uma frente fria se formam nesta quarta-feira entre Argentina, Uruguai e Brasil. A previsão de chuva é volumosa, rajadas de vento intensas e até queda de granizo. Vamos ver então como fica o tempo. O tempo continua instável na região sul. Chove a qualquer momento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. No sudeste, o sol aparece, mas chove de forma isolada entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. O interior da região segue com bastante sol e tempo firme. No centro-oeste, não há previsão de chuva. No norte, tempo seco em Rondônia, Pará, Amapá e no Tocantins. Nas demais áreas, faz sol, mas ocorrem pancadas de chuva. No nordeste, o tempo continua seco por todo o interior. Pancadas de chuva previstas para Natal e no Rio Grande do Norte. Entre a Bahia e a Lagoas, o tempo fica mais instável. No fim de semana, vai acontecer o Congresso Nacional da Pastoral da Saúde. Esse ano, o encontro que reúne agentes de todo o Brasil será online. Um dos temas é saúde e espiritualidade e vai ter a participação do doutor Roque Savioli. No dia 5 e 6 de setembro, será realizado o 39º Congresso de Humanização da Pastoral da Saúde. Estarei presente fazendo uma palestra no dia 6 sobre espiritualidade e saúde. Um tema extremamente importante, associando a ciência e a religião. Esperamos vocês nesse congresso. Está aí o convite, então, do doutor Roque Savioli. Para participar, você busca as informações e se inscreve no site pastoraldasaudecnbb.com.br. E assim a gente encerra essa edição do CN Notícias de hoje. Continue bem informado o dia todo. Acesse noticias.cancionnova.com. Um ótimo dia para você. Fique com Deus. Um ótimo dia para você.